Olá, meu povo! Bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estou diferente pra janela, não estou contando nem abrir o olho, mas estou aqui abrindo o vídeo pra vocês. Hoje é pós-feriado, né? Não, hoje é quarta já, o feriado foi segundo. Ó, tô doida. Férias a gente fica perdida, ainda mais que a gente não tá em casa. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro. Hoje, eu e Bruna, a gente faz 15 anos juntos. Então, não vai ter comemoração. Em resumo, não vamos comemorar como a gente queria, porque a gente queria viajar, mas é com a pandemia e não teve como, né? Então, antes de mais nada, de começar qualquer coisa da sua vida, não esqueça de descer esse vídeo aqui, ó, já vai avaliando esse vídeo com um gostei. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito e compartilha com quem você puder, tá bom? Agora a rodovinha, tá? De moqueca, aqui é a moquequinha de banana da terra. E aqui é a moqueca capixaba. Porque o resto é peixada. Ao molho de camarão, olha que delícia. Hum! Ih, Bibi, já veio aqui almoçar. Já almoçamos aquela moqueca deliciosa. E agora? Vamos embora, olha. Ai, meu Deus, tô babando, ponto. Meu bico de choro. Tchau, pessoal. Eu vou pra minha casa dormir. Minha tia tem que me filmar, porque minha mãe não me filma. Senão, depois eu não tenho registro de quando eu era pequena, né? Se minha tia não me filmar. Né? Bom, do que a mamãe, que a mamãe, vai na mãe, ponto. Achei um carimbo e deu pra ela. Tô editando o vídeo aqui no sofá. E Bruno está passeando com o Brutus ali embaixo. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Foi passear com o Brutus. Eu quero ver. Ele quer ver, é. O que que você tá reclamando aí? Não, por exemplo, o purêzinho, isso aqui é tudo bom. Ah, já tá pronto, né? Você sabe, o purê já tem, aqui a carne já tem. Já tá tudo adiantado. O feijão também. Comida tá pronta, enfim. E nós vamos ali na rua buscar uma cocita. E depois, acho que nós vamos na casa da bebê. Papai, vamos buscar uma cocita. Papai tá subindo aí? Vou abaixo dele. Tá. Faga. Vamos agora deitar, porque meu amor falou que hoje quer... Tô me dando molhar. Ai, meu Deus do céu. Vai molhar minhas costas. Molha não. Molha não? Meu amor quer descansar, né, filha? Porque tá molhado. E o outro também veio descansar aqui, ó. Quem vai deitar primeiro? Esse aqui. Olá, mãe. Pessoal, agora nós vamos passear. Hoje as meninas só, né, filha? Nossa máscara tá aqui no carro. Vovózinha tá chegando. Vai só eu, mamãe e Alice passear. Entra aí, colega. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Oi, amiga. Tô indo. Oi, Elisiu. Amiga, tô indo. Agora a gente vai no shopping, tá? Como é que eu ia olhar um negocinho? Avisou pra eu não quer ficar? Avisei. A gente vê que a mãe já comprou o porta-retraço. Ela tava no caixa pagando. Nós viemos lá atrás. Nem posso botar que a música tá tão alta aqui. Não dá nem pra mostrar. Mas, gente, eu tenho informação de coisa de casa, ó. Tipo esses vasos aqui, ó. Na Riachuela. R$ 49,00 e tal, pra enfeitar. O porta-retraço, se você comprar dois, o segundo sai com 50% de desconto. Minha mãe comprou pra cabir minha opinião. Logo, esperando pra ajudar ela a escolher. Acho que agora a gente vai no outro só, porque a gente não achou tudo aqui. Tô passeando com o Bruno pra ver se ele faz as necessidades dele. Então, vem sim gostoso. Dá vontade de ficar aqui na rua. Só xixi que ele quer, por enquanto. O Cocô, acho que ele vai fazer ali naquela grama. É. Tô passeando com o Brutinho. Dia seguinte, ó. A Bibi já tá aqui com a Eleninha. Tá no mamar e ela já tá dormindo. Daqui a pouco a gente vai ver se faz um ensaio da Eleninha. Tá linda, de maiô. Maiô não, de biquíni. Vai pra mim. Onde você vai? Eu vou pra praia. Eu tô de maiô. Isso é biquíni? Gente, nós estamos ali na praia. E eu tinha esquecido a chave do carro aqui. Mas pra minha mãe. É uma mãe no quarto andar. E o prédio dela não tem elevador. Porque prédios até quatro andares não precisa ter elevador. E ela vai no último. E no último, já tem quatrocentos anos. Então eles estão, ó, na disposição. E eu estou morrendo toda vez que eu subi desse nessas escadas. Se eu morasse aqui, eu tava magrinha. Meu patinhos fica aqui, ó. Na casa da minha mãe, a Elie. A gente achou que eu ia botar no carro pra levar pra lá. Aí a Alice agora quer andar. Mas tá toda desabotoada. Vou levar. Em breve eu voltarei a andar de patinhos. Andando aqui só pra Alice pegar um ventinho pra brincar. Tamo aí e Bruna aqui sentado. finos, assim, ó. Um calçadão. Um calçadão no nome da areia, né? Na sombra. Aqui é cheio de árvore, ó. Só pra pegar um ventinho mesmo e sair de casa. Entendeu? E dizer que tem qualidade de vida. Olha que calçadinho. Pode quentão. Caco. Vamos agora pra tinta Alice. Arroz, feijão, farofa, purê e bife. Eu não vou cantar, não. O mundo dormindo. Só temos a gente que essa criança não dorme, né? Então eu vou editar vídeo. O Bruno também não dorme. Tá vendo o filme. Cadê a Alice? Cadê de beijinho? Chama e vê. Ai, que linda. Cadê? Tem mais? Nossa, que princesa cheia de beijinhos, filha. Tá linda, amor. E Leninha também cheia de beijinhos pra um outro vídeo que vai ao ar aqui no canal. Nesse vlog aqui vocês viram só uns pedacinhos e os spoilers dos vídeos. Agora nós vamos lanchar porque nós já tiramos muitas fotos. Que foi, princesa? Então eu tenho que limpar a casa. Eu lembro aí. É verdade. Agora a gente vai limpar essas meninas lindas aqui, né, filha? As princesas. A perna suja e também essa aqui. E depois sair. Isso mesmo. Vamos tomar a mão. E a Helena também suja. É, a mamãe vai dar o lecinho. A Helena suja. A Helena suja aqui, gente. Todo mundo sujo, né? Sim. Vamos agora levar o bruxo pra fazer? Não sei. Sim. Quem é a coelhinha da mamãe? Cadê a coelhinha? Olha pra cá a coelhinha. Oi. Que é a sacola. É. Estamos levando ele pra fazer um xixizinho. Não vai fazer nenhum ele aqui, não. Ele fala lá pra trás porque o vento tá forte. Olha como tá ventando. Aqui venta muito porque é perto da praia. Então essa hora são quatro e meia. Venta muito. Aí elas ficaram ali com a Helena que trouxeram a Helena também. Aí a gente tem que passar a gente de máscara, né? Terceiro dia. Bom dia. Hoje nós acordamos o quê? Cedíssimos. Sete da manhã. Porque eu estou indo fazer exames. Sander. Né? A gente ia preferir fazer logo aqui. Porque aqui é mais vazio. Aí tô indo. Sextou. Tá tomando café da manhã. Mãe. A Alice não tá comendo nada, né? E eu tô tomando aqui um cafezinho. Hum. Já comemos um pão. E qual vai ser a programação de hoje? O que é que você quer fazer hoje? Quer ir pra rua? Rua é bom, né? E o Brutus também quer ir pra rua. Ele aqui embaixo, aqui, ó. Chamando pra ir pra rua. Já voltei do exame, ó. Cadê? Tá escuro aqui. Ó, o negocinho aqui que eu fiz exame. Hum, hum. Fiz exame de sangue. Fiz exame de sangue. É porque eu já tomei banho, né? Eu não tirei, na verdade. Aí já tá até dobrado. É, já tá até dobrando. Que eu tomei banho. Porque a gente chega de laboratório, tem que tomar banho. Viemos aqui no centro que um homem veio comprar um enfeite ali, ó. Depois eu mostro o enfeite que ela comprou. E a Bruna e a Alice acharam um parquinho aqui. Estão aí brincando de boa na lagoa. A garmosa tá tomando de café da manhã, ó. Vai ficar bem bronzeada na praia, hein? Sabia que a gente comer cenoura antes de ir pra praia fica bem bronzeada? Não. Estamos aonde? Na praia. Mas aí, Bruno, estamos na preguiça aqui. Nós estamos aqui vendo o celular sentado debaixo da sombra. E a Alice brincando aqui na areia. Agora, já já a gente entra na água. Vamos da praia. Alice hoje deu um mergulho, né? Depois de quase... É... Mais seis meses, né? Porque a gente já tinha ido pra praia antes de março. Que foi quando começou a quarentena. Então deve ter o quê? Uns sete, oito meses. A gente não mergulho. Deu? Deu um mergulho, gente. Que coisa. É bom, né? Aí... Só demos um mergulhinho e viemos. Porque ela ficou com frio. Aqui venta muito na praia, sabe? A gente foi até pra Praia da Costa hoje. A gente foi pra Praia da Costa hoje. E aqui venta demais. Então... Ela ficou morrendo de frio depois. Aí tivemos que vir embora, né? Agora ela tá aqui com o olho ardendo, ó. Tá ardendo os olhos? Tá. Diz que tava com frio também. Tá de pijama. Blusa do pijama, na casa. Tô com frio. Então bota o dedão, bota o dedão em cima. Eu vou levantar pro filho. Dois mil anos depois. De gravar um vídeo. Tem uns resquícios aqui, ó. Não vou falar o que que é. Vai ser um outro vídeo que vai ao ar aqui no canal. Enquanto isso... Olha aí, adiantando tudo na lista da mamãe. Foi, amor. Não ia contar isso? Só ia contar depois, né? É, não conta não. É surpresa. Aí a Alice ficou vigiando a Helena enquanto eu gravava com a Bibi, com a Tia Bibi e com a vovó, né? E a Alice ficou aqui vigiando a Heleninha. E agora a Bibi teve que tomar banho. porque não deu pra ficar. Porque a mamãe tá aqui limpando os bastidores aqui do negócio. Os bastidores é comida. O último dia da nossa viagem. Quando a menina dormiu, nossa viagem vai acabar em pizza. Tô fazendo pizza. Não disse que tudo ia acabar em pizza? Tem uma pizza aqui e tem outra no forno. Tem uma bebê dormindo. Tem outra gritando. Tem uma senhora falando alto. Entendeu? Deixa eu ver como é que tá a pizza. Daqui a pouco eu fico. Ah, vou encerrar por aqui. Adoramos passar esses dias aqui. Mas a saudade da família. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Não esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no canal. Assistir os vídeos que tem aqui. e me seguir lá no Instagram arrobajutomeoficial. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.